É isso aí, aqui é o Comidu Rukpetintia, 4700 metros, um pouquinho de neve, esse giro levou um pouco, lá está Kito, não posso ver nada dos vulcões à volta, porra nenhuma, mochila, lá está o Guaguapetintia, 90 metros mais alto que esse aqui, tem um cânion bem bonito, puta, não vale, é isso aí, primeiro comi equatoriano, primeiro comi da viagem, no segundo dia, sem aclimatar, sem jantar ontem, sem café da manhã hoje, sem nada de comida, estou com muita fome, ah, sem água também, subi sem água, foi bem cansativo, a trilha longa, 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 mas, é aí, vou terminar o vídeo com Kito no fundo, valeu! Tchau! 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 Tchau!